Uma primeira coisa, quando eu estou fazendo aula o pessoal pergunta para mim, você está usando chocolate nobre? Então a gente precisa entender o que é chocolate nobre, o que é chocolate real e o que é cobertura. No Brasil a gente tem chocolate nobre, chocolate real e cobertura. Chocolate nobre é aquele chocolate que é feito 100% com manteiga de cacau. Normalmente são os importados. Tem alguns no Brasil que são feitos 100% com manteiga de cacau. Por exemplo, os chocolates da Copenhague são feitos com 100% de manteiga de cacau. Os chocolates da Dengos são 100% de manteiga de cacau. Eu estou aqui com o Belcolade da Purapos. O Belcolade vem da Bélgica. Ele é um chocolate 100% manteiga de cacau. Então esses são chocolates nobres. Esses são chocolates nobres. Então quando você olhar com o verso, que você olhar na composição, que você vir a manteiga de cacau e você não vir nenhum outro tipo de gordura, esse é um chocolate nobre. Normalmente eles custam bem caros, viu Nina? O quilo desses chocolates eles passam de 80, 90, 100 reais. Por isso que o pessoal fala, nossa, quando a gente vai na Copenhague o chocolate é muito gostoso, mas o chocolate é muito caro justamente porque ele é feito 100% com manteiga de cacau. A manteiga de cacau é muito cara, né? A manteiga de cacau é um produto muito caro. Você vai encontrar dois produtos no chocolate que tem manteiga de cacau. É manteiga de cacau ou massa de cacau, ou tem sempre algum nome que parecem olíquor de cacau, que na verdade é manteiga de cacau e cacau juntos. Então isso é chocolate nobre. Chocolate real é um chocolate que é chocolate mesmo, mas ele não é 100% manteiga de cacau. Egito Mats43, E aí